Você nunca tem uma segunda chance pra causar uma boa primeira impressão. E a grande questão é a seguinte, você precisa surpreender o cliente, porque assim ó, camisetas brancas, o Francisco tá aqui usando uma camiseta branca. Muita gente pode vender camiseta branca, mas se você apresentar a camiseta branca mostrando todos os detalhes dela, apresentando de uma forma que tu tá valorizando esse produto, vai ser a camiseta branca. E vai ser de uma forma diferente, você vai surpreender o cliente, não vai ficar sempre a mesma coisa. Porque assim, a grande questão é, você tá criando essa identidade de marca, você tá conseguindo se diferenciar da sua concorrência, você tá fazendo exatamente a mesma coisa que ela, e daí a pessoa vai entrar no seu perfil, vai entrar no perfil da concorrência e tanto faz. Então a partir do momento que a pessoa viu que você se dedicou, que você montou uma vitrine online, que você contou uma história através do que você tá apresentando pra ela, ela vai dizer, opa, esse perfil aqui é diferente, esse perfil aqui tá me mostrando algo que eu nunca tinha visto antes. E aí o que aconteceu? Você conquistou a pessoa.